Bom, ele é craque, manager de futebol, comentarista e tem uma atividade social também muito bonita. Eu vou conversar com o ex-jogador, mas o eterno galã, Leonardo. Venha pra cá. Leonardo falou, nós é uma apresentação exagerada, eu não sou estudo. Não, mas é assim, é, é assim. Essa moça bonita que tá na plateia, ela trabalha com a gente, ela trabalha no escritório. É? Ela vai ser uma gestora do site que a gente tá lançando. Como é o nome? Como é seu nome? Camila. Tô um pouco sem voz, Camila. Camila. Bom, mas essa voz fica muito bem com você. Obrigado. Você tá lançando um site. Eu sempre fui um pouco, assim, reticente à ideia de ter um site, uma coisa assim. Eu sempre achei que era uma coisa muito pessoal, personalista, assim. Mas é uma proposta diferente. Eu trabalho com gestão depois que eu terminei de jogar e me apaixonei por gestão de futebol. Acho que gestão esportiva é uma coisa, no Brasil, principalmente, a ser desenvolvida. E o site, com a Globo.com, vai ser um site, claro que tem um pouco a minha história, o que eu fiz no futebol e tal, mas a ideia é criar um canal de discussão sobre gestão do esporte, né? E do futebol, claro, o esporte de massa, que é muito difícil você encontrar um modelo de gestão. E no Brasil, até pelo percurso, pela história do futebol no Brasil, eu acho que a gente tá nesse processo de busca. As pessoas têm um know-how, com certeza, mas eu acho que a gente tá num processo de busca, realmente, de um modelo pro nosso futebol. E é uma coisa que eu adoro, e a Globo.com insistiu também um pouquinho. E eu vou lançar amanhã, a gente lança esse site, o seu leonardoweb.com.br. Vamos ver, a gente tem ele aqui no ponto. Quem é, Leonardo? Dá pra dar só uma entradinha, só pra gente ver uma página, qualquer uma. Eu sempre me senti um pouco assim... Sempre tive uma certa dificuldade de ter a coisa do meu site, as fotos, as coisas, sempre foi uma coisa que eu preservei muito pra mim. Mas, assim, eu acho que... Não, mas aí é uma coisa especificamente profissional, não é? É, a ideia é exatamente entrar realmente nessa discussão. E eu vejo que, como não existe ainda nem o processo de formação da gestão esportiva, muitas vezes são pessoas que gostam do esporte, que fizeram outros tipos de... Tá bom, obrigado. ...de formação, mas não encontram, talvez... Hoje ainda tem, tem a Fitação de Turivagas, tem MBAs que fazem... Sim. Que promovem cursos, mas é tudo uma coisa muito nova. Então, pela minha vivência hoje na gestão no Mielan, que eu trabalho, era criar esse canal pra tentar ter um contato com as pessoas que gostam disso também. Você começou a jogar com que idade? Eu comecei a jogar tarde, já comecei... Eu tinha 14 anos quando eu pensei em ser um jogador de futebol. Como é que é? Desculpa. Tinha 14 anos. 14 anos. Quando eu sonhei um dia nessa possibilidade. Foi tudo muito por acaso, eu acabei fazendo um teste nessa peneira tradicional. Aonde? No Vasco. Foi a primeira vez. Você... O que você pensava ser na vida antes de que a carreira de futebol ficasse o caminho óbvio pra você? Você tinha algum... Acho que a minha família, do mundo geral, é muito ligada à matemática, ciências exatas. Acho que eu sou um pouco assim também, né? Eu acho que a minha irmã acabou fazendo informática e hoje trabalha com comércio exterior. Meu irmão é engenheiro de produção. Então, acho que eu tava muito ligado pra isso, né? Mas eu acho que o futebol me deu o lado da emoção, era coisa que eu vivia. Eu fiz um teste sem muita pretensão, tinham 300 meninos e sem querer tá aqui com demagogia barata, mas eu acho que assim, o talento que eu encontrei me fez acreditar pouco. Achei no início que eu não ia conseguir, porque era um excesso de talentos. Depois, a gente entende que o percurso é tão complicado e muitas vezes até o processo de formação dessas crianças, eles por um motivo ou por outro acabam restando no caminho, né? Então, eu acho que eu acabei tendo uma oportunidade também, até pelo amparo familiar, pelo amparo educacional, de talvez superar esse processo de outra maneira, né? Às vezes até pela, falando assim bem, de uma forma bem vulgar, também pela comida que comeu até a cidade, né? Eu acho que essa... Tem jogadores que chamam, o Clodoaldo, por exemplo, que era craque estupendo, na Copa de 70, ele foi avaliado como tendo tido na infância, o que se chama, tinha algumas coisas nele que eram o resultado de ter tido uma miséria endêmica, quer dizer, de má alimentação, etc e tal. Não é, obviamente, não era o seu caso, mas tem muitos jogadores que foram ficando pelo caminho com 14, 15, não é? Vários casos. Os casos que a gente vive num país, né? Que nós conhecemos esses sistemas que nós vivemos, né? Muitas pessoas que muitas vezes não têm, de repente, a oportunidade, né? De ter acesso realmente a uma boa formação, não só educacional, mas como você falou, até alimentar, né? Então, acho que isso eu acho que as pessoas que eu convivi eu considero como heróis. Muitas vezes a gente tem aquele estigma do jogador de futebol, né? Que é alienado a tudo, que faz alguma coisa, mas eu acho que essas pessoas realmente são grandes heróis muitas vezes, né? Porque você não teve a oportunidade de criar armas pra lutar e você, através do talento, consegue se impor num esporte tão competitivo e tão difícil, né? E tão democrático também, né? Porque você vê, tem o Pelé, que é um atleta perfeito e que é um gênio, e tem o Maradona, que é um anãozinho meio deformado. E é um gênio também. Mas nós estamos falando de gênios, né, realmente, né? Não, mas... Acho que depois tem toda uma camada, né, que... Não, é claro, mas eu digo o seguinte, é democrático no sentido que não precisa ter... No basquete tem que ter uma certa altura, na natação também tem um corpo... No futebol tem um garrincha, né, de perna de aspas, também um gênio. Quer dizer, dá oportunidade ao surgimento do talento em qualquer forma, em qualquer forma física, né? Não existe um biotipo específico pra prática do futebol, né? Com certeza. Isso eu acho que é totalmente democrático no esporte, né? Você vê o Maradona e diz, não... Não agora que ele tá, agora que ele tá gordo, emagrece, coitado, passa por... A história do Maradona, pra mim, é um tango argentino mesmo, né? É uma coisa... É dramático, é trágico. Agora, quando ele tava no auge, era aquela coisinha pequenininha, sem pescoço, né? Ia lá e... Isso é outra coisa que a gente vai discutir no site, que eu encomendei uma pesquisa, a Fundação Duturo Vargas, exatamente sobre o impacto social do futebol no Brasil. Uma coisa que ninguém fez. Tem várias coisas sobre o consumo de futebol, sobre gestão, várias coisas que eu gostei e queria, né, capitalizar isso, né? Ter noção de números do que acontece no Brasil. Isso vai ser uma outra coisa que a gente vai lançar no site, vão ser dez editoriais, que nós vamos devagarinho ir saltando esses resultados, que são coisas muito interessantes a serem discutidas. E o que a gente também fala é da história do futebol, que ele é democrático sempre, né? O futebol nasce democrático. É um movimento popular, que como é que você pode entender, no mundo, há cem anos atrás, que todo mundo se mobilizou pra criar time de futebol. Se você ver, qualquer time de futebol, os que têm tradição, foram criados há cem anos. Ele tem um centenário. Então, é realmente um movimento popular, que nasce com a ideia de juntar pessoas, ou por política, ou por religião, ou por classe social. As pessoas se juntam, formam um time pra competir entre elas. E no Brasil tem um processo lindo também, que depois a gente conta, é super bacana, é super interessante. Talvez tenha um programa só pra isso. Mas eu acho muito interessante a história do futebol, o quanto ele impacta na sociedade. Você sabe, falando em que o jogador pode ter qualquer físico, etc. Na primeira Copa que o Uruguai ganhou, que é a Copa de 1930, o maior craque do Uruguai não tinha um braço. Sabia disso? Não, sabe. Ele é um trabalhador, mas hoje em dia seria impossível. Mas ele jogava sem um braço. Eu tinha até fotografias dele, tiradas de um DVD, que mostrava todas as cópias. Eu disse, mas ele não tem um braço. E a reclamação dos goleiros é que ele, com um cotoco, na hora de pular na bola, ele dava na barriga do goleiro. E ninguém via. Que não era com a mão. Era com um cotoco. E ele levava uma vida assim, bem de estroi, né? Ele bebia, fumava e tal. E jogava, que era uma barbaridade. É, e o equilíbrio dele também tinha sido difícil. O nome dele era Castro. Castro. Não sabia, isso era interessante. Depois que eu conseguir a fotografia, eu te mostro, eu te mando. Você, então, começa a jogar futebol, chega à seleção. Flamengo sempre foi o seu time do coração ou não? Sempre foi o meu time. Continua sendo? Ainda é. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Então, temos aqui o resultado do campeão. Afinal, Flamengo e Botafogo. Vamos mostrar, você viu esse jogo? Viu, eu estava no Maracanã. Claro, evidente. Pode soltar. E Juan, para ver os... Olha aí. Ou merece o Botafogo, que não se abate. E vai buscar o empate na cabeçada do capitão Juninho. Que vira o jogo na tabela entre Jorge Henrique e Dodô. O artilheiro dos gols bonitos. Artilheiro do estadual, com 13 gols. Seria um belo gol de título, se Renato Augusto não acertasse um daqueles chutes raros. Que parecem estar guardados para momentos assim. Impressionante isso. Parabéns ao Flamengo. Esse tipo de chute, né? Você conhece bem de perto. É um tipo de chute que ali ele chuta, a bola pode cair em qualquer lugar. E aconteceu de cair dentro do gol, né? Porque ninguém tira uma... Você como matemático, ninguém calcula isso bem. Essa aqui vai ser dentro do gol. Eu acho que existe uma noção de onde está o gol. Você aprende a ter uma noção de onde está a área. Você sabe se posicionar. Mas com certeza, muitos chutes são chutes intencionais. Querem... O dele eu acredito que tenha sido um chute forte que ele tentou o gol. E realmente entrou no lugar. O dele eu acho que sim. Eu vi um jogador inglês falando do Pelé, fazendo um depoimento sobre o Pelé. E que ele disse que ele ficou muito impressionado. Era um jogador de defesa. O Pelé passou por ele e antes de chutar falou gol. E chutou e foi gol. Não, mas se a gente vê o Ronaldo chutando hoje, o chute do Ronaldo tem sempre uma direção. Mesmo chute forte. Eu acredito que ainda do Renato Augusto ainda seja um processo a ser desenvolvido. Ele chuta forte. O Ronaldo em qualquer lugar, ele sabe onde está o gol. Ele com certeza busca um... Não, que busca o gol sim, mas mesmo assim tem vento, tem isso. Ele busca um ângulo, busca um ângulo, com certeza. Você tem um gol seu que foi considerado o gol mais bonito de uma temporada. No Japão. É. Foi da década, o gol mais bonito da... Da década. É, no Japão. Vamos ver, eu sei que tinha separado esse aí. Vamos ver. Cadê? Não, não é esse. Não é esse. Não, isso aí são lances no Japão. O Japão foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Esse é o gol. É esse. Olha aí. Olha. Olha aí. Olha aí. Eu quero ver de novo esse gol. Dá para voltar um pouquinho? Você jogou quanto tempo? Lá. Dois anos. Foi uma época muito bacana. Atenção. Olha que loucura. Esse é o gol. Não precisa ser de placa. Olha. Olha aí. Gente. Eu joguei numa época muito bacana no Japão. É uma coisa que arrasa com a moral do adversário. E nessa época o futebol era um boom no Japão. Eu tive a felicidade de jogar após Zico. O Zico abriu as portas. Eu cheguei no primeiro ano profissional e era realmente uma paixão nacional. Onde o público era diferenciado. Eram mulheres e crianças. Porque os adultos, homens, já tinham já a tradição do sumô, do beisebol. Então o futebol estava sendo implementado. E eu felizmente fui um dos primeiros com essa idade. Fui para o Japão com 24 anos. Que era talvez até um risco na minha carreira. Mas assim, a relação com o Zico e a relação com o próprio Japão, essa descoberta do Oriente para mim foi fascinante. E marcou. Eu acho que é uma relação eterna. Você que é um homem estudioso, uma pessoa estudiosa. Você chegou a falar japonês? Você chega a falar? Jô, eu não posso considerar que eu falo japonês. Eu acho que eu aprendi muito o vocabulário. Mas a gramática é muito complicada. É tudo o contrário. Mas não é um idioma tão difícil assim. Eu acho que o chinês, o árabe, ele é muito mais complicado. Porque os fonemas são todos, né? Hum, ha, hum, que a gente não usa. O japonês é Yamamoto, né? Kawasaki, né? Então acho que nós conseguimos falar mais fácil. Mas o problema é que você não lê. Então fica mais difícil você aprender a gramática. Agora tem uma coisa também que parece que os verbos, por exemplo, dependem muito da maneira como você fala. A inflexão que você dá é ser presente. Passado ou futuro, né? E não só. Porque ele tem que cruzar ainda com a forma de tratamento. Você fala com a criança, talvez o verbo seja empregado de uma maneira. Com o adulto de outra maneira. Porque a hierarquia no Japão, ela é muito marcada. A palavra eu, por exemplo, tem 23 maneiras de se dizer. E uma que você só usa quando... Só o imperador, quando ele está falando, que ele usa. E é tudo o contrário, né? Onde o objeto vem antes do verbo. Então você vai assim, casa eu vou, né? Então você está sempre no contrário. O que é o atachino, uchi, ikimasu. É tudo o contrário. Casa eu vou. Então você leva, exatamente. Você leva tudo uma... Então a gente leva um tempo para aprender. Eu fiquei dois anos. Eu me apaixonei pelo Japão. Mas você fala francês muito bem. Inglês, o que mais? Espanhol? Eu fui jogando em vários lugares. Eu joguei na Espanha, joguei na Itália, joguei na França. O inglês eu estudei criança. Eu tive uma escola de inglês, o japonês e o português. Você quando comenta, você comenta jogos na TV Sky, Itália e BBC? Em italiano, na Itália e em inglês? A verdade é que foi um ano diferente para mim. Eu acabei de jogar, acabei de jogar no Mila. Eu acabei de jogar em 2001. Eu criei uma relação muito forte com o Mila. Acabei virando um dos dirigentes do clube. E fiz por três anos. Eu fui assessor direto do presidente, que é o Galeani. Que é aqui o presidente há 20 anos do clube. O Mila é uma propriedade privada, né? O Belosconi é o dono. Depois tem um presidente onde ele tem plenos poderes. Eu fui assessor dele todo esse tempo. Para mim foi uma experiência maravilhosa. E criei uma relação muito forte, afetiva. Então esse ano, ano passado, eu pensei em voltar para o Brasil. Eu estou há muitos anos fora do Brasil, Júlio. E essa minha distância me incomoda um pouco. É difícil, né? Eu me sinto... São muitos anos. Eu fui embora em 91, são 16 anos fora do Brasil. Onde eu fiquei só dois nesse intervalo. Que eu vim para o Brasil na tentativa de construir minha vida aqui. Então ano passado eu tomei essa decisão. Falei, vou voltar. Comecei a reconstruir essa minha volta. E pensei em fazer televisão por um tempo. Porque era uma coisa que eu adorei também. Eu fui convidado. Isso foi uma coisa muito bacana. Eu sempre tive muita dificuldade de falar de mim. Mas eu fui o primeiro brasileiro a ser comentarista num evento como o Copa do Mundo para a BBC. E para mim foi super bacana. A BBC é o berço do Broadcasting. E do futebol na Inglaterra. Então foi uma experiência maravilhosa. Isso me estimulou a aceitar a Sky Italia, que eu fiz a Champions League, que é o campeonato europeu. E continuei com a BBC fazendo dois finais de semana por mês. Você jogou também no Paris Saint-Germain? Joguei no Paris Saint-Germain. E também ficou muito amigo do presidente do Paris Saint-Germain. É, o Denis O, que hoje não é mais. Mas foi um momento em que o Canal Plus era dono do Paris Saint-Germain. Então a coisa do cinema, era toda uma ideia diferente em relação ao futebol. Então isso também que me levou ao site. Porque são experiências diferenciadas. Eu queria concentrar gestões diferentes, visões diferentes, missões diferentes. E sempre com uma relação popular muito forte. Agora eu não posso deixar de falar, aliás já comentei isso contigo aqui há muitos anos, a famosa cotovelada lá nos Estados Unidos. Não lembro, não lembro. Não lembro. Mas a gente vai te refrescar a memória. Ah, é. Ah, claro. Eu achei que dessa vez eu fosse passar. Não. Mas não deu, né? Meu Deus do céu. Mas foi sem querer. Tá na cara que foi sem querer. Eu vou levar um tempo pra recuperar. Ah! Não. Tudo bem, pode tirar. Foi horrível, né? Pode tirar. Mas eu acho que vendo agora... A frustração vai... Eu já vivo algumas vezes. A frustração vai indo embora, né? Vai me ajudar. Não, porque você vê que foi no reflexo. Olha, a imagem... E tem uma coisa que é maldosa, né? Que é o seguinte. Eu vou até lá e vou dar-lhe uma cotovelada. É maldoso. O negócio do Pelé com o Uruguai... Tô até me ajeitando. Tô até me ajeitando. Pelé com o Uruguai na Copa, em que ele olha pro juiz, vê que o juiz não tá olhando e tem aquele Uruguai que tá enlouquecendo ele desde o começo do jogo. Ele dá uma olhada, o juiz não tá olhando, ele pega. Pá! E vai na corrida, continua correndo. Aqui, eu acho que tá na cara que foi no reflexo. Não era pra tomar a bola, isso ou aquilo. Você ficou irritado e tá, fez isso. O gesto é injustificável. Eu fui justamente expulso e... Foi o pior momento da minha carreira. Pelo amor de Deus, eu sofri pra caramba com essa história e sempre que eu falo é uma coisa fortíssima. Não tem como. Um ato de violência... Mas, sobretudo, você nunca foi um jogador violento? Expulso, eliminado da Copa, foi... Você chorou? Na época, várias vezes. Não, não. Por causa desse lance? Não, porque foi um momento também que é, assim, acho que o... A FIFA tava tentando também coibir veemente a violência. O que é justo. Então, que eram critérios muito fortes. Eu fui suspenso por quatro jogos em Copa do Mundo. Foi a maior suspensão que houve, né? E nós... Nós estávamos jogando contra os Estados Unidos, nos Estados Unidos, no dia 4 de julho. É, eu sei. Eu me lembro que tava lá. Então, foi uma coisa muito forte, onde isso foi um pouquinho instrumentalizado também nos Estados Unidos. E você foi visitado, não foi? Eu me lembro... Eu fui visitá-lo depois do jogo. Me lembro que o título do New York Times é o seguinte, é assim, The Most Violent Man in the World, né? Uau! A pessoa mais violenta no mundo. Então, foi uma coisa que impactou... Então, o Arnold Schwarzenegger e o Sylvester Stallone morreram de inveja. E eu vivi super mal. O lance, o lance... Quer dizer, não tô justificando. Eu fui expulso justamente, mas... Ele já tinha feito algumas faltas antes. Porque eu... Era uma época que eu tava super bem, então eu apoiava muito o ataque. Ele entrou pra me marcar. Né? Então, ele já tinha feito algumas faltas antes. O gesto eu faço. Eu não penso de acertar onde eu acertei. Porque eu acertei aqui atrás. Ele teve uma fissura desse osso. Ele praticamente desmaiou. Começou até um processo de convulsão. Que foi... Que foi estagnado naquele momento. Eu fui uma semana no hospital. Que eu tô te falando... E virei amigo depois, né? Claro. Virei amigo depois, porque... O que tá na cara... Me parece... Quer dizer, tá na cara, aliás. Basta ver que é o seguinte, que não foi uma coisa na maldade. Foi uma coisa na raiva. É, eu acho que ele entendeu isso também. O cara tá ali chutando, chutando. Então, você... Pá! Mas tem histórias ligadas a isso muito bacanas, Jô. Porque quando eu sou expulso, eu fui expulso aos 43 minutos do primeiro tempo. Eu fui pro vestiário. E tava, realmente, super mal. Entendendo o que tava acontecendo. Que, pô... Projeta tudo pra uma Copa do Mundo. Menos ser expulso desse jeito. Tava no vestiário, chorando. Tava no canto do vestiário. Eu não queria atrapalhar o time que tava entrando. O jogo difícil, 0x0. Depois, ter que jogar com o homem menos. E o Bebeto vem. Eu tava no cantinho. Ele vem, chega pra mim e fala assim... Do jeito dele, né? Aquele jeito. Ô, meu velho, fica tranquilo. Que eu vou fazer um gol antes de ganhar esse jogo. E foi assim. Ele fez o gol. Foi 1x0. Se dizer que foi uma coisa positiva e negativa, é tudo parte de um processo. Depois desse jogo, veio o jogo contra a Holanda. Onde o branco, super questionado. Nossa! Tinha uma série de problemas físicos, né? E ele entrou no meu lugar. Ele acabou jogando. E fez aquele gol. E fez o gol dos 3x2. Fez o gol dos 3x2. O grupo também foi muito bacana comigo no ficar lá. Meu filho tinha nascido no Brasil. Eu não tinha conhecido meu filho ainda. Então, teve um momento que eu fiquei em dúvida de ficar com o grupo até o final. Ou voltar pro Brasil pra conhecer meu filho que tinha nascido. O grupo foi super bacana com isso. E fez questão de que eu ficasse até o final. Eu acho que isso deu uma ajuda também até psicológica. Depois eu fui recuperando do trauma. E, sei lá. E me lembro também de uma coisa que foi bacana. De um bilhete do Bial. Depois dessa coletiva de imprensa. Onde eu explicava um pouco o caso. Que ele falou assim. Léo, isso pode ser parte infeliz de um final muito feliz. Muito antes de acabar. A gente pode estar vendo nascer um campeão do mundo. A gente não ganhava 24 anos, né? E foi super bacana. Essa história realmente é super legal. Olha, o que eu acho que mais deve ter te afligido foi a consequência da cotovelada, né? Porque ele foi pro hospital. Foi não sei o que. Até ver como é que o cara vai se recuperar, deve ser uma coisa de tirar o sono, né? É, foi muito ruim. Até porque as notícias que chegavam, até eu chegar no hospital, é de que ele estava muito mal. É, pois é. Isso era terrível. Agora, pra terminar o nosso papo, conseguimos descobrir uma foto preto e branco daquilo que eu estava falando do famoso Castro, de um braço só. Vamos ver lá. A foto não é boa, mas registra. Olha lá. Está vendo que falta o braço direito dele e ele fazendo um gol. Olha lá. Um cotoco. Impressionante isso. Gente, eu falei com o Leonardo, que é um craque na vida. Tem um comportamento de craque em tudo que ele faz. Leonardo, parabéns, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Daqui a pouco a gente volta. Uou!